Tô puto, hein? Tô de mau humor, hein? Nossa, mas não dá assim nem pra dar um bom dia? Não vou dar bom dia porra nenhuma. Entendeu? Não tá achando graça nenhuma todo mundo ficar rico, ganhar na loteria e só eu ficar na merda. Considerando que tá todo mundo rico, só eu que tô na merda? Eu tô na merda da merda! Não fala uma bobagem dessa, pelo menos você tem a sua saúde. Aí é quando você vê que você tá na merda mesmo, entendeu? Porque a pessoa se agarra numa saúde, entendeu? Por que que é adianta ficar em casa com saúde nu, com a saúde, assim, ó? Não foi isso que eu quis dizer. Eu disse que não carece ficar nesse bode todo. Vou ficar de bode esse programa inteiro. Quem quiser ver outra coisa, vai pro canal off, viva, vê outra coisa. Vai ficar de bode? Vamos levantando daqui. Porque de bode aqui na minha sala, tu não vai ficar espantando meus clientes, não. Nossa senhora, eu devo ter jogado pedra na cruz, sabia? Nem jogado pedra, eu devo ter carregado aquela cruz inteira. Peraí, você sai dali e se aboleta aqui? Aboletar não tá no texto. O autor é jovem, isso aí é coisa da senhora. Olha, para de graça, viu? Porque eu insisti pra você entrar na loteria, eu insisti pra você entrar no bolão da loteria, e você não quis. Agora eu vou ficar prejudicado por isso. Não foi você que veio com aquele papinho de que Deus não dá o peixe, ele ensina a pescar. Então, meu amor, tá na hora de você pegar a vara. Que vara, gente? Ah, o catiço, o anzol, sei lá o nome que você dá. Mas não esquece a isca, senão você não vai pescar nada. Nossa senhora, olha o textinho. Mesmo texto do episódio passado que ela tá falando. Tá repetindo. Por que você não pega seu dinheiro e paga o autor pra escrever um negócio novo pra você falar? Você está chato, hein? Meu amor, este restaurante vai bombar. A gente vai ganhar muito dinheiro de quebra. Então vamos conhecer gente legal. Quem é que legal vai vir aqui, gente? Uma pessoa abre um restaurante legal pra ter pessoa legal. Abre numa Paris, abre numa Nova York, no Milão, abre num Meyer. Amor, por que você não pensa pelo lado bom? Mas qual é o lado bom, gente? O lado bom no Meyer é só se for o lado de fora do Meyer. Que é o lado bom? Qual é o lado bom? É o lado de fora daqui? Olha, pensa assim. Que isso aqui é uma oportunidade única pra você enquanto homem e empreendedor. Acompanhar um negócio honesto se desenvolvendo desde o início. Pequenas empresas, grandes negócios. Ah, porque essa empresa é grande merda isso aqui. Entendeu? E esse figurino ridículo aí? De musical da Broadway? Quem é que foi que fez isso aí? Que bolou isso aí? Ah, o que que é? Jossuara agora. Amor, se eu sou a Jossuara, você é a Derica, né? No caso. Bom, eu não queria começar dessa maneira, mas serei obrigada. Babaca! Respondendo a sua pergunta, fui eu que criei os croquis. Que desenhei tudo. E desde quando você entende croquis, Galdon? Você entende croquete, orca? Ridículo. Eu que desenhei, elaborei, customizei, fiz tudo, meu amor. Tá todos esses modos. Dona Jo tá maravilhosa, o caimento tá tudo. Ô, Dona Jo, você não vai deixar esse menino ficar tomando cota de figurino de cozinha, não, hein? Esse garoto, em vez de vai tirar de sal, vai botar a purpurina dentro da comida das pessoas, hein? Amor, Ferdinando agora é meu sócio, porque foi o jeito que eu encontrei de pagar os atrasados dele. E ele é figurinista, sim, visagista, derecista. É todo que é viado! Que, aliás, amou! A decoração ficou incrível! Gostou, Dona Jo? A Valdomira tá mordida! Porque agora eu sou maître, sou superior aqui dentro, né? O mundo dá voltas, Paulo Gustavo, tá? E ainda disseram que eu estava na pior, meu bem. Superior é só se for pro lado, né? Que você é. E, ó, o Rei Momo ligou, tá pedindo esse blazer de volta. Meu amor, eu estou usando uma roupa anti-recalque, tá? O seu recalque bate aqui e volta! Olha o microfone aqui, viado! Ai, desculpa! Bate e volta, tá? Eu adoro ser maître, gente. Eu tenho poder absoluto. Ô, Ferdinando, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o que é maître? Significa maître? Claro que eu sei o que é maître, gente. O que é maître? Imagina, você não vai saber o que é maître. O que é maître? É, dona Jô, eu comprei tudo que a senhora me pediu na feira, de orgânicos, tá? Tudinho, entregador aí, chega daqui a pouco. Maître, o que é? É, comprei cenoura, nabo, mandioca, picanha, porque eu acho sonoro. E maître? O entregador tá vindo daqui a pouco deixar tudo aqui, tá? O que é maître, Anaí Belo? Pô, segrela. Você não imagina o que a gente faz naquele banco de trás do camarão amarelo? Tá bom, eu vou imaginar o que vocês fazem. Tô louco pra imaginar o que vocês fazem. Olha bem pra minha cara e vê se eu tenho cara de que vou transar no camarão amarelo. Ah, então deixa pra gente, tá? Que sacanagem, dentro do camarão amarelo a gente não tem. Tá, tá bom, Jéssica, não quero saber disso não, tá? Eu quero saber, Maico, que você gastou praticamente o dinheiro inteiro do seu prêmio pra comprar um carro. Claro que não, dona Jô. A senhora acha que eu sou bombo? Comprei roupas também. E aí, dona Jô, suave? E aí, dona Jô, é o seguinte, tava entrando aqui, tem o feio lá embaixo com os dentes tudo torto, quer dizer, os que tem. E ele tá descarregando as nossas comidas aí na porta, mano. Ai, meu Deus, eu acho que o entregador, ele veio trazer os meus orgânicos, será que ele lembrou da minha erva orgânica, gente? Pois é, pois é. Na verdade, eu tô aqui também pra fazer um convite pra vocês. Vocês estão ligados que rolou uma reforma ali no estabelecimento, na garagem, e que a partir de hoje será a borracharia do Sunnerson! E aí, eu também queria dizer o seguinte, deu merda, furou o pneu, tá querendo assim, dar uma calibradinha, é só chegar lá no Sunnerson, tá ligado? Competência e simpatia, é nóis. Muito bem, eu fico aqui torcendo pra você. É, dona Jô, eu não tô vacilando, não, eu tô ligado que nem que a senhora. Empreendedores! Isso aí, é nóis, aí. Aqui, mas eu ainda preciso de você e a sua moto, hein, porque eu tenho meus delíveres. Não, eu tô ligado, não vou deixar a senhora na mão, não. Inclusive, eu tô até procurando um funcionário aí pra me garantir lá na oficina. Caraca, acabei de me lembrar, eu tenho que arrumar alguém pra fazer os drinks aqui hoje no restaurante. O drink? É, pros clientes, tá, Sunnerson? Pros clientes! Aí, Michael, tá vendo? Você poderia aproveitar essa chance aí e ser funcionário do Sunnerson, trabalhar lá na oficina dele, entendeu? Porque vocês, né, tão ali no mesmo nível. O quê? Quer dizer, nós somos a mesma galera, a mesma galera, entendeu? A mesma galinha. Aí, mano, eu achei uma boa ideia. Topa, Maicão? Pensei que rico não trabalhava. Amor, pensa nisso, vai que teu camaro quebra. Tu pode consertar de graça. Hã? Não é? Não. Tu tá falando sério, Sunnerson? Se meu camaro quebrar, eu posso eu mesmo consertar meu próprio camaro na sua oficina? É... Pode, claro, mano. Caraca, então esse emprego nasceu pra mim! Gente, eu não tô acreditando, olha isso! O meu namorado agora tem carro e tem emprego. Isso não tá nem parecendo vai que cola, tá tipo assim, sei lá, grande família, uma coisa... Game of Thrones! Bom dia, meu Brasil! Bom dia, meu Melha! Ô, sandelícia! Você encontra esse homem no shopping, eu faço o quê? Pego, pago, compro e pego pra casa. Bom dia, gente! Gente, mas o que é isso? Tereza, eu não dou nem tempo de eu chegar. Tem pra mim não aí, Sandro? Claro que tem, sempre cabe mais uma. É, para de palhaçar da gracinha. Sou muito areia pra tomar toca. Hã? Mas eu faço duas viagens, princesa. Olha! Senhor Anderson, gostei dessa história de duas viagens no sumo? Toca! Ops! Gostou, desgostou! Senta aí! Maniacética pra querer no nome dos outros! Gente, elas são uma brincadeirinha, né, Sandro? É, nas brincadeiras que a gente fala as verdades, né, Tchek? Não, não, não! Peraí, peraí, peraí! Eu tô indo! Espero vocês lá na inauguração, hein! Mete o pé mesmo, senhora! Mete o pé! Eu, hein! Fica como? Como me vê? Fica nervoso! Palhaçada! É, agora tu vê! Fala a verdade, Tchek! Tô ou não tô musa? Tá! Eu, hoje eu acordei falando assim, eu vou ofuscar. E quando eu acordo dizendo que eu vou ofuscar, eu faço o quê? Eu ofusco! Você ofusca, é? Ofuscando eu não diria não, eu diria tapando mesmo, tá? Que é o que você faz. Olha aqui, Regina, larga de ser invejoso, minha moça! Por quê? Porque eu tô musa! Musa, meu amor! E eu sou a diva que você quer copiar! Quero copiar você aonde? Você que vai querer me copiar quando você ver meu quadro, meu amor! Quê? Oi? É! Mandei fazer um autorretrato meu! Coisa linda! Paguei um homem pra fazer a coisa maravilhosa! O artista bombado! Tereza, deixa eu te explicar uma coisa aqui, meu amor! Eu sou um autorretrato quando o próprio artista faz a sua imagem, entendeu? O autorretrato é de quem? É seu! Tu não se mete com a minha vida! Tu não sabe o que eu tratei com o artista! Tá bom, tá bom! Nossa, grosseria, assim, logo de manhã, hein, Tereza? Meu Deus do céu! Vem cá, você não me falou até agora quem é esse artista? Que segredinho é esse? Não falei, não vou falar porque eu sou uma mulher segredeira, meu amor! Não sou mulher de ficar falando, não! Tá aqui, ó! Boca miúda, boca pequena! E outra coisa, o artista! A pessoa que quer ficar no anêmico! Oi? Oi? Quer ficar o quê? Pessoa que não quer se transparecer! Se jogar pro mundo! Pessoa que não quer aparecer... A pessoa quer ficar o quê? No anonimato! É isso aí! É isso aí mesmo que você falou! Ele quer ficar nisso! Quer ficar no sapatinho! Quer ficar como? No seguro! Então ele não quer falar! Mas vocês vão ver, meu amor, quando esse quarto chegar aqui! Vocês vão ficar de boca aberta! Então eu tô achando um jogo e de repente esse cara que vai pintar comprar duas telas, né? Pra caber você nessa pintura! Qual que é de que eu não vou discutir contigo? Porque eu não discuto com um porteiro que acha que é gente porque virou garçom! Amoooor! Eu não sou garçom, tá? Eu não sou garçom, meu amor! Eu sou metre desta porra! Ô Ferreiro Rocher! Olha aqui, Ferdinando, me fala uma coisa assim, já que você é o metre, o que a gente tem pro almoço de hoje? É! Não é a função do metre falar o que tem pro almoço! Mas como na função do metre você tem que saber o que tem pro almoço? Mas eu sei! A função do metre é exatamente o que o metre tem que fazer! E não é a função do metre falar o que tem pro almoço! Mas a pau fala o que a gente tem pra comer hoje, viado! É segredo! É segredo! Vocês vão descobrir no menu do dia! É isso! Checa, eu vou meter o pé porque você aí não vai falar em nada! Mas mais tarde eu quero saber o que é pra comer! Entendê-lo? Vai fazer miojo! Ciado! Eu não sei o que que é metre! Eu tenho que descobrir agora, pesquisar no Google, né, o que que é metre, senão eu vou ficar toda cagada! Vou embora daqui! Não vou atender! Passo a mão e eu atendo! Olha!